Para os fãs de Final Fantasy VII, finalmente será apresentada a história de Sephiroth, o grande vilão, cara porrada, cabelo comprido, branco, espada maçamune gigante, parece um poste... Mas é uma história que foi sempre muito ocultada, pouca coisa ali a gente via, alguns outros games em paralelo. No Final Fantasy VII original a gente conhecia até um pouco a história, mas agora acaba de sair um trailer do novo game, versão mobile, versão aí para você jogar no seu celular, do Final Fantasy VII, que vai ser lançado em 7 de setembro. Bora conferir? Então aqui pessoal, vou só reforçando, o game vai ser disponibilizado só para as plataformas Android ou mobile, Mas lembrando que você vai poder jogar em alguns emuladores de Android, como LD Play, BlueStacks e Companhia Limitada, se você deseja jogar no PC. Cara, e olha que legal, fizeram a versão de Sephiroth mais novo, olha o início da carreira dele ali como lutador, já deu para ver ali que na espada ele tinha 3 matérias pequenas verdes, né? Mas olha que legal, até o estilo dele bem mais novo, o cabelo curto, as ombreiras... Cara, aqui eu curti muito o jeito dele, embora ele não esteja com a maçamune gigante, é uma arma que identifica o estilo dele. E aí, cara, ficou muito legal. E aí a gente ainda continua sem saber se a Sephiroth. Aqui é um ponto bem interessante para a gente compartilhar, para quem... Eu acompanhei algumas games plays do Final Fantasy VII Ever Crisis, de acesso antecipado, eu não consegui jogar, não tive acesso ao beta, Mas acompanhei muitos players que fizeram, ótimos reviews e tal. E o game tem uma coisa muito legal, que ele traz essa temática de quando você está jogando no mapa a história, Eles pegaram o Final Fantasy VII original e adequaram a versão mobile, mas cara, uma versão praticamente remaker, Que ele mantendo o estilo ficou muito bonito, muito legal. E na parte da batalha, parece que você está jogando um dos últimos Final Fantasy. O gráfico fica legal, é o estilo de turno ainda, manteve a essência, mas o gráfico bonito. Olha só a gameplay. Aqui mesmo é o que eu gostaria de reforçar, as partes principais da história do Final Fantasy, parece que está sendo recontada nesse game. Então, quando o Cloud, e Barry, e Tifa, eles invadem a Shinra ali, conhece o Red, Cara, está parecendo muito legal, mas olha que bonito o gráfico. Pegaram o Final Fantasy VII, recriaram ele em toda a versão mobile, isso me deixou muito empolgado para jogar o game. Olha que bonita essa parte, olha. Muito legal. Olha, e na batalha, show de bola. Olha. Olha, aqui é uma parte interessante, esse Evercruise vai ter partes diferentes do Final Fantasy VII, não é um remake mobile, que você vai ter uma parte aí que você vai jogar com o Zack também. Então, eu acredito que aqui eles vão encaixar as histórias da origem do Sephiroth e tudo mais. As cutscenes de batalha, isso ficou show também. Pode ver que o Zack aqui na batalha, ele está com um gráfico assim mais desenhado, pequeno, né? Ele não está com um gráfico mais realista, porque aqui já é uma parte de conteúdo da história, isso ficou legal. Aí tem personagens interessantes, diferentes. Olha o gráfico aqui na batalha, que bonito, pessoal. Claro, isso aqui, como é uma versão mobile, vai ter a opção de você jogar, botar auto battle ali para ele jogar, mas olha que bonito o gráfico nas batalhas, ficou muito legal. Olha como ficou legal o Sephiroth aqui. Até o olho dele, o formato parece de cobra, ficou idêntico, conseguiram manter a essência dele mais nova. Eu estou muito curioso para saber como é que vão desenvolver a história dele nesse game. Claro, para os fãs de Final Fantasy VII, para quem pode jogar muitos jogos aí, porque foi um jogo que marcou a indústria de RPG, o Final Fantasy VII foi um marco, porque foi praticamente um dos primeiros RPGs da Square Enix, feito em 3D, com qualidade, com bom enredo. E, cara, o Sephiroth foi uma das principais chaves do sucesso do game, porque foi um dos melhores vilões. Então, nós vamos começar uma nova história. Então, olha aí que legal, a versão global será disponibilizada em 7 de setembro. Então, aqui, esse é o Sephiroth, para quem nunca conheceu. Cara, para mim, é o melhor vilão, é o cara mais porrada de todos os games. É um vilão, assim, que ficou muito legal, ao meu ver. E aí, no Evercruise, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco da história desse cara. Como eu comentei antes, para os fãs, a gente conhece um pouquinho da história dele, do envolvimento da Shinra, o que acontece com ele quando ele descobre a real natureza dele. Porque dentro do conteúdo da história de Final Fantasy VII, o Sephiroth é um guerreiro lendário, é assim, ele é uma lenda entre todos os guerreiros. Ele é tipo, ah, o cara que todo mundo sonha ser no game. Só que depois ele dá uma reviravolta e vira um vilão top. E o único que consegue deter ele é o Cloud. No Final Fantasy VII Remake, que é o que a gente está assistindo agora, as cenas, isso foi feito com muito, muita qualidade. Tanto que o game precisou fazer remake particionado em duas partes, né? Foi feito o primeiro remake só da parte da Shinra ali, e depois vai ser feito o outro, que já teve o trailer, foi sensacional, com o restante aí da história. E vamos esperar ansiosos aí pelo lançamento 7 de setembro. Vai ficar um pouco apertado no canal, porque um pouco antes vai ser lançado aí o Starfield aqui no canal, na versão Game Pass, para a gente trazer a cobertura no canal. Mas pode ter certeza, esse é um game que a gente vai trazer no canal, e vai trazer a versão história, para a gente conhecer aqui, e para você poder apreciar mais um capítulo aí da série Final Fantasy. Muito show, né? Então já pode preparar aí, te inscreve, deixa teu dedo no like, que a gente vai trazer a cobertura, vamos trazer esse game. Eu, particularmente, adoro games mobile, ainda mais com a opção de você poder jogar aí no seu PC, tanto que o Google Chrome, ou a versão do Google, ele está disponibilizando ali um próprio emulador deles, versão gratuita, é beta, tem muito pouco jogo de acesso, mas você poder jogar aí no seu navegador no Google. Claro, até o momento eu recomendo aí vocês poder jogar usando o LD Player ou o BlueStack, que são ótimos emuladores para jogar a versão mobile no seu PC, mas também você pode jogar aí no próprio celular, no seu tablet e tal. Então, espero ansiosamente trazer esse game para o canal, conhecer um pouquinho mais da história do Final Fantasy VII. São dois games que eu estou pretendendo trazer aqui para o canal também, que é o Final Fantasy VII original, na versão filme traduzida em português, e também o Final Fantasy VII Remake aqui para o canal, que são dois ótimos games que merecem um formato de filme, com boa qualidade, porque a história realmente é muito boa. e eu estou ansioso que esse Final Fantasy VII Evercrisis, que vai ser lançado em 7 de setembro, também esteja. Então, siga acompanhando o canal aqui para acompanhar os conteúdos, as novidades, e eu te espero no próximo vídeo aqui no canal Gamioteca. Tchau! Gostou do vídeo? Tem muito mais no canal Gamioteca. Te vejo por lá. Um tchau da Luna!